Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso encontro. Sempre nos encontramos ao redor da palavra, comentando alguns parágrafos da mensagem alinhados com a Bíblia. Na verdade, sempre é um tempo muito pequeno, contudo, sempre procurando extrair aquelas partes sobressalientes para o momento que possa ajudar de alguma forma. Nós estamos vivendo momentos muito extraordinários para a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo os momentos do arrebatamento se aproximando e esse tipo de discernimento por conta de como a era em que nós estamos vivendo, o tempo dos gentios tem terminado, a luz que os gentios tinham a respeito da verdade da palavra se extinguiu completamente. Vemos isso na Virgenésia e especialmente nos incrédulos que agora mesmo querem mudar a própria Bíblia para se adequar aos seus propósitos pervertidos, querem aplicar conceitos de racismo, homofobia, etc. aos hinos e às palavras da Bíblia. Isso tudo indica como que a luz se apagou completamente e sua luz na casa dos eleitos, onde eles estão reunidos em Cristo Jesus, esses pré-ordenados, predestinados por Deus, que receberam o batismo com o Espírito Santo e fazem parte desse novo efésio, de acordo com a visão que teve o profeta. Ele colocou isso na mensagem do paradoxo e essa indicação de que a luz terminou completamente para os gentios e que ela, isso é uma prova de que ele está voltando agora para os judeus, então a igreja tem que sair de cena em ordem para que os judeus possam receber a luz da palavra, porque sem que a igreja, sem que a noiva saia de cena, os judeus não podem receber o evangelho, porque Deus não trabalha com os dois povos ao mesmo tempo, ele tem que tirar a igreja de cena e depois então se voltar para os judeus. Nós temos essa figura na vida de José, que quando Benjamim, o filho menor, desceu até o Egito, foi quando José não pôde mais se conter, ele chorou secretamente, logo em seguida ele manda sua esposa para o palácio, ele fica sozinho com seus irmãos e se revela aos seus irmãos. Então a mesma coisa agora é o que vai acontecer, a igreja vai para o lar, ela é arrebatada, então Jesus Cristo se volta para os judeus e ele aparece em cena através de dois profetas, Moisés e Elias, para abrir os olhos desses escolhidos, isso é algo grande dentro da Bíblia, 144 mil exatamente judeus receberão o evangelho, através da pregação de Moisés e Elias, são selados com o Espírito Santo e assim então a obra de redenção está completa, porque resta ainda três anos e meio da profecia das setenta semanas de Daniel para serem executadas sobre o povo de Daniel. Então a gente sabe que Jesus Cristo foi levantado exatamente na metade da última semana, foi quando o sacrifício cessou e o Messias foi crucificado, então Deus abriu uma brecha e incluiu aí um dos grandes mistérios da Bíblia que são as sete eras da igreja, chamado de o tempo dos gentios, então quando esse tempo dos gentios termina com a aparição do anjo forte em Apocalipse 10, o anjo colocou um pé na terra e um pé na água, levantou a mão e disse o tempo acabou, então hoje Deus está juntando a sua igreja em Cristo, veja, esse é o corpo de Cristo, os batizados com o Espírito Santo e esses batizados com o Espírito Santo são os únicos sobre os quais o Espírito Santo vem para vivificar a mensagem do dia, há promessas para hoje, escrituras para hoje, então o Espírito vem e vivifica esses corações para a palavra da hora, para a mensagem do dia e esses são os que recebem o poder vivificador para que seus corpos mortais sejam sujeitos à mensagem do dia, esta é a grande profecia, é a grande promessa da palavra, porque onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias, então isso são coisas que estão acontecendo nesse momento, de uma forma invisível, secreta, porém real, há um povo que, onde a luz está brilhando, são os eleitos, que tem o azeite em suas lâmpadas, e esses são os que estão com a lâmpada acesa, os demais não têm azeite, a lâmpada se apagou, então a própria Virgem Inésia esgotou o seu azeite, eles estão confusos, estão introduzindo dentro das suas igrejas práticas denominacionais, vocês estão vendo aí, púlpitos cheios de flores, coreografia, junto com músicas e músicas denominacionais, o povo está saltando e pulando com nada, porque eles não captaram a luz da hora, não sabem nada a respeito do novo cântico que veio debaixo da inspiração, da abertura da palavra, quando os selos foram abertos, a igreja teve acesso a coisas secretas, que durante dois mil anos, os crentes nunca souberam nada disso, e agora a igreja tem acesso ao santo lugar, tem acesso ao banal escondido, acesso ao poder verificador, acesso ao pilar de fogo, acesso à palavra que estava escondida, isso então torna-se uma inspiração para o novo cântico, então todas essas coisas estão sobre nós, vemos aí um mundo cada vez mais perverso, em relação ao comportamento moral, as práticas de Sodoma e Gomorra, estão assumindo a prática da sociedade, das famílias, dos governos, dos esportes e tudo, porque de acordo com a Bíblia, o mundo teria que se tornar de novo, e Sodoma e Gomorra, então temos uma profecia muito grande, em Colossenses capítulo 3, a qual eu tenho me referido nas últimas programações, e que é uma profecia para esse dia, portanto, se já ressuscitassem com Cristo, então esse ressuscitar aqui, é o mesmo de Efésios 2, não é a ressurreição dos corpos literais, é a ressurreição do novo homem, daquele que nasceu de novo, daquele que foi batizado com o Espírito Santo, esse homem que estava morto em delitos e pecados, que estava dormindo, dentro do sistema organizado, organizado, esse que foi agora vivificado pelo poder do Espírito Santo, em ordem, a igreja viva, as primícias, os primeiros a serem vivificados, veja, o Espírito Santo, que é um molho movido, veio se mover sobre a semente eleita, veja, seguindo aquele exemplo, da grande mãe águia, que foi à procura do seu filhotinho, ela sabia que tinha um filho, então ela se moveu sobre aquele filhote lá do garneiro, e aquele mover sobre o filhote, despertou a semente, a sua identidade, ele perdeu a amnésia, e ele recebeu o poder vivificador, para saltar por cima daquela cerca religiosa, vamos dizer assim, e voar às alturas celestiais, porque o eleito, em ordem, ele já vem com uma semente em seu coração, e o mover do Espírito Santo, é para despertar essa semente, que estava ali dormindo, dentro dos nossos corações, então veja, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, então, as coisas eternas, a palavra, as coisas espirituais, aquilo que diz respeito à segunda vinda, que diz respeito ao arrebatamento, ao poderoso batismo com o Espírito Santo, veja, onde Cristo está assentado à destra de Deus, isso é algo muito grande, veja, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, esses, eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo, veja, o que há em seus corações, um peso, de amor pela causa, amando a obra do Evangelho, eles estão olhando para cima, e vendo o sinal da sua segunda vinda, eles estão buscando a fé de arrebatamento, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, veja, esses eleitos, eles estão, eles fazem parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, eles estão batizados no corpo de Cristo, veja, agora aqui está a profecia, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória, por que isso? Porque esses eleitos, fazem parte do mistério, sendo Cristo a cabeça e eles o corpo, o corpo tem que seguir a cabeça, é como uma liga de mulher, é impossível que a igreja não vá, ela faz parte do mistério, ela estava nele, desde antes da fundação do mundo, como ela estava dentro de Adão, ela seguia sendo parte de Adão, parte feminina, mas ela era parte de Adão, porque Deus não tomou outra parte do pó da terra para fazer Eva, ele tomou do próprio corpo de Adão, da mesma forma, a igreja, sendo Jesus o verbo, veja, a igreja é uma extensão da palavra, Deus, Deus atirou de dentro de si mesmo, foi por isso que no Calvário, saiu água e sangue do seu lado, Deus estava separando, a parte feminina da parte masculina, e agora a igreja, que é a parte feminina, está seguindo a cabeça, e a cabeça é a palavra, então por isso houve o novo mover do Espírito Santo, do molho movido, o molho é Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo, veja, movendo-se sobre a semente eleita, para trazer a semente eleita, em condições de fé para o arrebatamento, então na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 97, lá no final do parágrafo, e já entrando no 98 e 99, veja, porque você é essa semente, pela qual também foi, desculpe, porque você é essa semente, pela qual se levou, a cabo a ressurreição do filho, e pela qual também foi movido o molho sobre a terra, para que você pudesse reconhecer, que você é uma águia, e não um pintarinho de um nome nacional, essa é a grande verdade, essa é a parte secreta, e abençoada, e poderosa, que está operando, sobre os verdadeiros crentes, que são parte desse corpo bendito, eles, são filhos, e filhas, pré-ordenadas, predestinados, já vieram ao mundo com essa semente, isso deveria fazer com que nós o amássemos cada vez mais, nos colocássemos cada vez mais, à disposição do Espírito Santo, procurássemos viver essa vida cristã, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, veja, servindo, vivendo para os outros, veja, porque o grande privilégio, que Deus nos deu, é fazer parte dessa promessa, o que provou, que Jesus era o nosso parente redentor, foi que quando ele ressuscitou, na manhã, do primeiro dia da semana, cada membro, do corpo de Cristo, se levantou junto com ele, era impossível, que não se levantasse, porque fazia um parte do mistério, era um parte do corpo, e da mesma forma que, na vinda de Cristo, aqui no Novo Testamento, veja, no tempo da restauração, de todas as coisas, no tempo da manifestação, do Filho do Homem, e o que é o Filho do Homem? A palavra, o verbo, e o Espírito veio sobre a palavra, porque Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida, está ele agora, dando vida ao seu corpo, e ressuscitando-o, em ordem, para o arrebatamento, seguindo então, se o Espírito que levantou a ele, dentro dos mortos, a palavra, veja, a palavra, tomou, o Salmo 16, que dizia, que o seu corpo, não haveria corrupção, então, antes de 72 horas, antes que as células humanas, inchassem, começassem a apodrecer, aquela palavra, falada, tirou ele da sepultura, o mesmo está acontecendo, com a verdadeira igreja, cada promessa na Bíblia, veja, Efésios, diz que haveria uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja perfeita, uma igreja, aonde o qual Jesus é a cabeça, ele é a palavra, ela é liderada pela palavra, ele cuida dela, ele alimenta ela, essa igreja, santa e irrepreensível, isso é uma palavra falada, ou seja, ela chegará à fé perfeita, ela chegará à estatura de um barulho perfeito, veja, ou se a dinâmica da palavra mola em você, o que é essa dinâmica? É um germe de vida, não é outra coisa, não é um movimento de cura divina, a dinâmica é possuir um germe lá dentro, esta vivificará seu corpo mortal, como é que somos osso dos seus ossos e da sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais, e em caminho à morte, isso já é Efésios 2, veja, o espírito vivificou esses corpos mortais, e que coisa é vivificar? É trazer a vida, o espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério, todas essas coisas, esse mesmo espírito foi vivificado, esse morreu e você agora está ressuscitado, ele vivificou o seu corpo mortal, então o seu corpo é o tempo da dinâmica, por quê? Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio, ali tem sua ressurreição, veja, esses corpos são vivificados agora mesmo, vê você, você tem escutado, tem crido, e tem sido transladado de uma deliminação, à palavra, por isso então disse Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com ele em glória, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, Deus te guarda, em nome de Jesus, Amém. Amém.